Raiva de Saudade Sei que toda essa raiva de mim é saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarces Mas sou especialista em te ler Quer fugir da verdade, eu sei Mas que antes eu sinto de não Se eu fosse você, voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você me engana Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você me engana Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pra cama Ai, ai, ai Eu quero de onde falando Que o seu silêncio grita que me ama E aí E aí Que o meu irmão É Eu sei Eu sei